Você diz que ninguém fica mais linda que eu usando a sua roupa Te respondo que eu fico melhor sem, você me deixa louca Chego bem mais perto do que a gente tá Te vejo tão perto que posso escutar Você abrindo o jogo pra me provocar, só pra me provocar Ei, se o mundo acabasse agora, eu não sairia daqui Se o mundo acabasse agora, agora Então me beija, como se fosse acabar E não me solta, me beija, como se fosse acabar Me beija, como se fosse acabar Não fala nada, me beija, como se fosse acabar Você diz que não tem mais controle se eu beijo sua boca Mas eu te mostro que tanto faz, temos a tarde toda Chego bem mais perto do que a gente tá Te vejo tão perto que posso escutar Você abrindo o jogo pra me provocar, só pra me provocar Ei, se o mundo acabasse agora, eu não sairia daqui Se o mundo acabasse agora, agora Então me beija, como se fosse acabar E não me solta, me beija, como se fosse acabar Me beija, como se fosse acabar Não fala nada, me beija, como se fosse acabar Deixa a pressa na sala de estar Esquece o seu tempo em mim, vem cá Deixa a pressa na sala de estar Esquece o seu tempo em mim, vem cá Que já é cedo de novo, não dá Pra te largar um segundo e para Quero sua boca na minha Fazer você arrepiar Que já é cedo de novo, não dá Pra te largar um segundo e para Quero sua boca na minha Fazer você arrepiar Então me beija, como se fosse acabar E não me solta, me beija, como se fosse acabar Me beija, como se fosse acabar Não fala nada, me beija, como se fosse acabar Me beija, como se fosse acampar Como se fosse acampar Então me beija, como se fosse acampar Não fala nada e me beija, me beija